Já tô avisando já, hein, deixar bem avisado aí pra vocês que o bicho vai pegar hoje, cara. Eu tô terrível, cara, tô terrível, tô cuspindo fogo igual um dragão, olha isso aqui, véi. É bem isso, ó, véi, ó, que isso, solindo, cara, tem que desfilar, né, não tem jeito, é... É, ó, meu Deus do céu, que isso? Do nada, do nada, beleza. É... Hã? Vocês chegaram a ver isso? Olha o cara que tô, né? Eu vi... Eu tinha alguém! Nossa, de novo, de novo, meu Deus, cara, que isso? Pra que essa violência toda? Tá muito chato já isso aqui, hein? E bom, se vocês não perceberam, eu tô em uma conta secundária minha, que é o Empire Baby, tá? Só pra avisar vocês, não sei o que ela tá fazendo aqui, mas ok. Eu estou nessa conta secundária porque eu vou fazer algo que é terrível, tá? Não faça, não repita, não queira isso pra você, depois é um caminho sem volta, tô zoando. Mas é bem isso, cara, deixa eu levar o Pig aqui, que ele quer fazer um tour, né? Ele quer fazer um tour, gente, eu vou mostrar pra ele o tour, tá? Isso, vem cá. Vou te mostrar uma coisa bem linda pela essa casa aqui. Vem cá, essa aqui é minha casa nova, acabei de comprar ela, adquirir. Então vem aqui, ó, vem aqui, rapidinho. Isso, vem aqui mesmo. Hã? Consegui isso aí! Caraca! Meu Deus, mano! Nossa, o cara falando de Robux ali de novo. Gente, não entra nesse site aqui, você coloca aí, tá? Isso aí é só uns hackzão, tá ligado? Que é roubar você. Às vezes, depende também, né? Peguei a chave aqui, gente, tá? A chave branca. Agora eu vou correr aqui, ó, em direção à porta, mas não vou mesmo porque tem Pig ali. Vamos fechar aqui, ó. E eu, gente, eu só preciso abrir essa porta aqui, ó. O cara, ele tá ficando brabo comigo já, ó. Eu tô com a chave, ele tá correndo desesperado aqui, ó. Tamo correndo desesperado, mas eu tô com a chave branca. Só precisa dela pra fugir. Ou seja, eu tô fingindo ser um noob, entendeu? Eu tô fingindo ser um noob e que não sei o que eu tô fazendo aqui. O que eu vou fazer, gente? Algo proibido. Deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Que isso vai ajudar muito mesmo. Quem bateu as botas? Deixa eu ver. Ih, foi ele. Mentira que foi ele. Não acredito. Se for o cara lá que pegou a engrenagem, gente, ele conseguiu a chave branca, só que eu fui lá e roubei ela. Então eu tô fingindo aqui ser noob, né? Tô ficando próximo à porta sem abrir ela. É óbvio que se abrir ela não vai ter graça. Não tem graça abrir essa porta, entendeu? Meu Deus, o porco caiu lá de cima, cara. Que isso, que violência. Sabe não, ele pulou lá de cima aqui, ó. Já quer me morder já. E sim, gente. Hoje é mais um dia de porco, entendeu? Ele deve estar morto nessa hora. Ah, que nojo. Já usa meu código como apoiador aí. Assim que vocês forem comprar Roblox, é só vocês irem lá e colocar em Party Blox. Pronto. Assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Ó, mais um ali, ó. Foi pro ralo. E eu com a chave branca correndo aqui, ó. Fingindo ser noob aqui, tá vendo aqui, ó. Tomara que ninguém me xingue. Porque eu tava fazendo teste aqui, gente. Tô zoando mesmo. Antes de começar a gravar. E o cara me xingou. Ele xingou muito. Fui humilhado. Mas agora eu tô brabo. O noob tá revoltado da vida. E vai usar umas paradas aqui proibidas. Eu tô fingindo ser noob, tá, gente? E eu vou usar isso aqui só porque tá num vídeo, tá? Então, aqueles que verem reclamar, achar ruim. É sério. Eu tenho uma parceria com o Roblox e tudo mais. Eu sou StarCode. Eu tenho... Eu sou um Star, né? StarCreate. CreateStar. Sei lá. É bem isso, né? Então, basicamente, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Se eu tiver que fazer alguma coisa de problema, de é tão errado assim, eles vão entrar em contato comigo. Não se preocupem com isso. Então, eu vou tá fazendo uma parada em uma conta minha que eu nem uso. Mas eu não uso sempre, é claro, né, gente? Só na zoeira aqui pra gravar. Vocês vão ver só o que eu vou fazer. Ai! É sério. Eu não usei a chave e morri ainda com ela. Não acredito. E bom, eu não tô ensinando. Lembrando, tá? É algo muito antigo aí, né? Que existe no Roblox. Nunca saiu. E nunca vai sair. Então, vai ter em todo lugar isso. Eu estou muito bravinho. Eu tô muito bravo. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui nessa casa, gente. Vou botar ordem nisso aqui, tá? Vou colocar ordem nisso aqui. Primeiramente, o que eu tenho que fazer é, ó... Saltar aqui por cima, né? Vocês viram aí o que eu fiz aí, ó. Ó. Tá de zoeira, né? Gente, é sério. Eu fiz algo que não deveria ser possível, tá? É bem interessante aí. Só pra avisar pra vocês aí. Tava aqui tentando atrapalhar o jogo das pessoas, gente. Só que o cara, ele começou a falar algumas coisas, né? Não vou nem mostrar quem que é, porque é BR. E isso pode prejudicar um pouquinho. Então, né? É melhor evitar. Bom, gente. Eu não mostrei quem que era o cara, porque às vezes poderia ser que ele não fez por querer. Vamos dizer assim, né? Não pensou na hora de, sei lá, tentar humilhar o outro pela roupa. Pelos itens que usa no Roblox, pra achar que é noob, né? Então, já sabe como que é. Então, olha só o que eu fiz aqui só pra demonstrar, gente. Minha força. Aí, acontece que, no caso, ninguém consegue ver isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Eu destruí o mapa inteiro aqui, de pig, esse mapa aqui, ó. Destruí ele inteiro. Então, falar, como que você fez isso? Todo mundo sabe. É sério. Todos os meus inscritos sabem o que é isso, né? É um bituz, é a coisa mais simples de todas pra usar aqui no Roblox. Então, é algo que todo mundo conhece, entendeu? E algo que... Ó, pra eles, eles tão andando de boa. Tá fazendo as coisas de boa aqui, os outros players, né? No caso, só eu estou vendo o mapa destruído desse jeito. É sério, eu não tô atrapalhando ninguém. Eu não tô vencendo o mapa. Eu não concluí nada, gente. É sério, eu nem abri aquela porta ali. Eu poderia ter feito isso, nem fiz. No caso, só acabei fazendo uma coisa meio que eu errei aqui um pouquinho, que foi trazer o pig pra cá pra dentro. Uh! Eu meio que quebrei aqui, assim, eu acho, o chão e ele tava me seguindo. Então, ele caiu. Nossa, mano, não acredito. Eu vou tentar libertar ele aqui, gente. Calma aí. Pronto, libertei ele, tá? Consegui. Aí, deu bom. Tá atrás de mim aqui agora. É sério, ele tem que sair de mim, senão ele vai cair. Ah, ele caiu. É sério, gente. Nem deveria ter isso aí, mas ele simplesmente caiu. Agora, eu tô mostrando pro cara aqui, gente. Ó, o cara que me xingou, eu tô basicamente fazendo as paradas. Tipo, eu acho que ele ficou quieto, acho que ele ficou com medo. Depois que eu falei que eu sou hacker. Acho que ele ficou em choque agora. Ele tá com medo de ver no eu fazendo essas paradas. Que deveria ser impossível. Deveria ser impossível ele fazer isso. E eu estou aí a fazer. Aqui, ó. Vou entrar no elevador. O elevador que deveria tá fechado, ó. Saindo daqui, ó. Nossa. Calma aí. Calma aí. Não, pô. Calma, véi. Calma aí. Aí, consegui sair. O mapa todo destruído, gente. Destruído total. Já é suficiente já pra ele entender, né? Que ele não pode mexer com o noob jamais no pig aqui, às vezes, né? É sério, gente. Uma vez eu fui brincar. Eu tava zoando o noob girando, fazendo as paradas assim. Do nada ele sai atravessando tudo. Atravessando tudo. Aí ele chamou a atenção do bicho pra ele, né? Que o bot, gente. Pra quem... Você que não sabe, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho o bot aqui. Vai me dizer que ele caiu tudo isso aqui. Ele caiu tudo. Tudo. Ele caiu tudo. É sério. Pera aí. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Ih, ele caiu. Não, tá aqui atrás ainda. Tá bem, tá bem. Tá vivo? Tá tranquilo? Como por exemplo. Deixa eu chamar a atenção dele aqui, ó. Vem cá. Venha. Velho, não dá. Ele tá muito bugado. Olha isso, mano. Deixa eu ver se ele consegue chamar a atenção dele pra cá, pra trás. Não dá. A não ser que eu quebre o arco isso aqui. Eu acho que dá pra ele vir. Ai! Meu Deus. Quase que foi quase. Foi muito quase. Quase que ele me pega. Ele me morder. É, gente. Ou seja, o bot, ele se espelha em você. Ele é espelhado em você. Assim que eu abri isso aqui, ele caiu lá embaixo. Simples assim. Eu acho que ele respawna, né, geralmente. Deixa eu ir lá ver. Ou é só quando o player morre que ele respawna. Eu não sei. Mas deixa eu ver aqui, ó. Todo mundo tá completando seus objetivos normal aí, tá, gente? Eu só atrapalhei com o bot aqui sem querer, mano. Destruí o bot sem querer. Então deu ruim. Eles vão conseguir vencer com facilidade aí. Não que seja algo ruim. Pra mim é. No caso que eu fiz algo que eu não deveria. O Roblox vai me dar penalidade. Tô zoando. Não é tão simples assim. Mas eu não acho mais, ó. O bot, cara. Infelizmente, eu acabei com o bot. Mesmo assim, eles não vão conseguir zerar o jogo. Ou vai? Eu acho que vai, hein. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu vou pular aqui, ó. Eu vou pular direto aqui, ó. Ai, meu Deus! Ai, caí aqui. E agora eu posso fugir, tá? Falou. Não dá, gente. Tipo, é impossível eu fugir aqui, tá? É impossível. Eu tô com o Infinity Jump, né? Eu usei aqui. O cara nunca mais falou nada, né? Apareceu mensagem e eu respondi alguma só que ele falou aqui. Eu não vou mostrar quem que é, gente. Não precisa, né? Já é o suficiente. Mas eu já usei aqui na frente dele essa parada aqui. Existe um traidor entre nós. Gente, eu tenho que me levar desse traidor, tá? Eu vou tentar aqui porque existe um traidor realmente. E vamos ver, né? Eu acho que eu vou conseguir. Ele vai ver só. Bora! Cadê? Ué! Ela tá aqui. Pronto. Agora é só esperar, gente. Ó, esperar nada. Eu já vou passar aqui correndo aqui e pegar essa munição. Porque assim que eu pegar a arma... É sério que eu deixei a tesoura lá? Eu não... Nossa, não acredito que eu fiz isso. Precisa romper mais um lacre ali, ó. E o traidor deve ser essa menina aqui, ó. Suspeita não dela, hein? Suspeita. Suspeita demais pro meu gosto. Tô gostando disso aí, não. Mas se eles abrirem lá, eu vou abrir aqui correndo, ó. Vai, 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 vai. Rápido! Rápido! Aí, boa! Cadê a arma? Cadê a arma? Não tá aqui. Eu vou ter que procurar ela mais rápido que dá, véi. Deu ruim, mano. Espero que eu consiga encontrar ela no caso. Nossa! Meu Deus! Esqueci do bot aqui comigo. Meu amigo, que susto que eu tomei agora. Eu preciso dessa arma. É sério, sai daqui. Sai daqui! Eu preciso! Preciso dessa arma, gente. É sério. A gente vai estar ali dentro. Pode ser que esteja. Agora, ruim aí. Como que eu vou entrar? Eu realmente acredito que a arma esteja lá dentro. Então, pra isso, gente. Eu vou ter que utilizar a chave laranja que eu deixei ali. Não, ele vem atrás de mim. Não! Não venha! Não venha, Cruz Credo. Fiz um tipo de coisa ruim. Ai! Meu Deus! Se fosse traidor, eu já teria me pego já. Agora, deixa eu passar aqui correndo, gente. Eu preciso pegar aquele frasco de gás, né? Como que é aquele gás lá? Pra deixar o bicho doido lá. Agora, como que eu vou achar ele? Eu não sei. Ih, o traidor foi parado já. Era esse aqui, ó. Esse aqui que eu ia usar. Ia conseguir pegar a arma e já era. Mas não deu certo. Olha isso, mano. Eu fui pego. Tô aqui dentro, ó. O cara conseguiu me pegar. Mas deu errado ali, gente. Pra mim, ó. O cara tá aguardando aqui, ó. O lugar. Velho, isso é muito errado, mano. Ó os caras. Não deixaram ninguém passar, velho. Não vai deixar eu irritado, não. Eu tô irritado, ó. Tô muito bravo, hein. Você não quer saber o que acontece quando eu fico irritado, não, né? Hã. Bom. Eu não quero saber mais, não, também. Eu realmente não quero mais saber, também. Tchau. Tchau pra vocês aí. Ai, ai. Ai, volta, 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 volta. Tá quase, tá quase. Ih, deu ruim. Então, gente. Vamos ver o que tá próximo aí. Falou. Fui. Tchau.